Bom, e com a chegada da época de chuvas e enchentes, aumenta também o risco de contaminação por leptospirose. E cachorros também podem pegar a doença. Além disso, podem transmiti-la aos donos. Por isso, a melhor medida para evitar o contágio é manter sempre a vacinação dos cães em dia. Belo é um vira-lata dócil e encantador. Há seis meses foi encontrado na rua sem dono e acidentado. Ele veio para cá muito magro, como se tivesse sido abandonado mesmo. Ele não andava por mais ou menos uma semana e meia, duas semanas, ele se arrastou. Aí foi com medicamento, descansando, o Belo se recuperou. E aí um filho gosta, outro gosta de cachorro grande, aí vai e ele acabou ficando comigo. Eles chegam doentes e fracos. Rita dá carinho, abrigo, alimentação, leva ao veterinário para aplicar vacinas e castrar. Depois de recuperados, os pets são encaminhados para adoção. Rita perdeu as contas de quantos cães e gatos já passaram pelos cuidados dela em oito anos como protetor independente de animais. Alguns casos são marcantes, como o do primeiro cachorro que tratou com leptospirose. Aí quando eu cheguei no veterinário, eu não trouxe o animal de volta. Ele recolheu o animal que ele ia enviar para a zoonose, porque o animal não podia ficar comigo, porque ele transmitiria essa doença para mim. Em época de chuvas, o risco de contaminação aumenta, tanto em animais quanto em humanos. A bactéria da leptospirose pode ser transmitida pelo contato com água contaminada, que penetra a mucosa da pele, ou pelo contato direto com a urina, sangue ou secreções de animais contaminados. O rato vai lá, come a comidinha do animal, bebe a água do animal e urina nesse alimento. O animal vai lá se alimentar no seu potinho, mas esse seu potinho é uma armadilha, na verdade. Nos centros urbanos, ratos são os principais transmissores. Gatos não costumam adoecer. Cachorros são mais vulneráveis e podem passar a doença para seus donos. O animal que é portador da leptospirose, ele está doente, ele também é um transmissor. No estágio inicial, os sintomas da doença são geralmente febre e mal-estar. E podem ser confundidos com outros tipos de doenças menos agressivas. Por isso, em casos suspeitos, a orientação é procurar imediatamente o veterinário. A leptospirose tem uma evolução rápida e pode ser fatal. Se o animal não for tratado, os sintomas podem evoluir, entre outros, para desidratação, alterações renais e hepáticas, distúrbios de coagulação, pele amarelada, diarreia e vômitos com sangue. A doença também pode comprometer o funcionamento de órgãos vitais e levar à morte. Para evitar o sofrimento do animal, alguns donos optam pela eutanásia. Uma triste situação que pode ser evitada com certos cuidados. Tem a vacina contra a leptospirose, ela protege, ela faz uma proteção eficiente. O veterinário determina qual vacina que aquele animal tem que tomar e qual a periodicidade dessa vacina. E outra coisa também é não deixar o animal entrar em contato com águas de enchente, com água que possa ser contaminada. E também a comida e a água, sempre manter limpa e fresca. Daniela trouxe a cadelinha Lola, de dois anos, para tomar uma vacina polivalente, que protege contra oito doenças, incluindo a leptospirose. Como ela tem acesso à rua, a outros cachorros, é importante para que ela não contraia nada. Então, vamos lá. Obrigado.